Gente, a minha convidada é expert em estratégia de comunicação. Já promoveu e até salvou a imagem de muitas pessoas e marcas. Estar ao lado dela é sair bem na foto. É minha amiga, Tassiana Veloso, da Index. Ai, que linda! Obrigada! Como que você administra uma crise de imagem? Por exemplo, cancelamento. Esse cancelamento, todo mundo fala. Se você fosse divulgar a Tassiana Veloso na mídia, quais qualidades você sacaria? Nossa, isso é difícil! E assim, a comunicação bem feita, ela tem o poder de transformar um negócio, uma marca, uma causa, uma imagem pessoal. A gente sabe disso. Já teve um tempo que você podia parecer uma coisa e ser outra. Exatamente, agora. Hoje não. Eu acho que gentileza abre portas. Isso. E mantém elas abertas. Já tem tanto problema no mundo. Já tem tanta gente difícil. Eu quero ser fácil. A facilidade. Eu quero tentar. Total. Oi, gente. Eu sou a Vivi Mascaro. Eu tô aqui gravando a segunda temporada do meu podcast. Eu queria passar um recado pra vocês antes. que vocês me sigam no Instagram, no TikTok. Se inscreva no canal, comente, curte, compartilhe. Vina Vivi. Ele tá disponível no YouTube e no Spotify. E eu queria também contar pra vocês que quem tá patrocinando essa temporada, né? Essa e as próximas temporadas é a N Ideias, do Nizan Guanais, que me ligou, que tá super feliz em... Disse que o podcast é maravilhoso. O Nizan tem a N Ideias, que é uma nova empresa dele, de estratégia de comunicação. Ele tá revolucionando no mercado. Ele tem Magalu, iFood, Itaú, Suzano e a Rede Globo. Então, assim, você já imagina o que ele não tá fazendo. E ele tá com o meu podcast. Então, um beijo, Nizan. Muito obrigada pelo seu patrocínio. E eu tenho um outro patrocinador, um apoio, que é o Super Coffee, o Desen Coffee, a Desen Chá. Edu, obrigada. Onde eu tomo esse super café aqui pra ter esse pique todo que eu tenho, pra gente dar conta. Então, assim, eu só coloco aqui coisas que eu acredito e a Desen Chá, meu parceiro, muito obrigada. Tô muito feliz de ter vocês aqui. E agora eu vou apresentar pra vocês a minha convidada. Gente, a minha convidada, eu vou até ler aqui um pouquinho, é expert em estratégia de comunicação, já promoveu e até lhe salvou a imagem de muitas pessoas e marcas, faz desde assessora de imprensa até o gerenciamento de carreira de artistas e influenciadores. Quem sabe um dia ela faça a minha. Estar ao lado dela é sair bem na foto. É minha amiga, Taciana Veloso, da Index. Ai, que linda. Obrigada, Vivi. Obrigada a você por estar aqui. Parabéns pelos patrocinadores. Melhor impossível. É, não é? E Desen Chá, parabéns. Começar, assim, com o pé direito. Ai, obrigada, Tassi. Tô muito feliz de ter você aqui, que é uma pessoa que faz parte da nossa, da minha vida. Também. É uma pessoa que eu admiro, que eu sempre quero estar perto, que é super profissional, carinhosa. Obrigada, querida. E tá sempre colocando as pessoas pra cima. Obrigada mesmo. Então agora eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Vamos lá. Vamos lá? Super honrada de estar aqui. Como você começou a trabalhar com a imagem de pessoas e empresas? Comecei há 26 anos, né? A Index começou há 26 anos, junto com a Sussu, minha sócia amada. E a gente começou como uma assessoria de imprensa na casa dela, recém saídas da faculdade, num outro momento do mundo, né? A gente tinha 22 anos de idade. Meu Deus. E começamos com a cara e com a coragem, um sonho, num momento em que as marcas não tinham esse tipo de trabalho, normalmente. Quem tinha assessoria naquela época eram grandes empresas, políticos, celebridades, mas as marcas de consumo, as marcas de moda, não tinham. Então a gente começou a criar esse trabalho de comunicação pra marcas e foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi também criando uma nova forma de comunicar, né? E sempre transformando a nossa entrega com as mudanças que o mundo... Que o mundo está fazendo, né? Que foram muitas, né? Muitas, né? Então hoje a gente é um ecossistema de comunicação, a gente tem várias frentes de trabalho, né? Que tem a essência do PR, né? Que é a nossa essência. Mas a gente trabalha com conteúdo, a gente trabalha com eventos, experiência, agenciamento, enfim, um trabalho realmente completo de comunicação pra ser efetivo nesse momento que a gente vive, né? Com tanta informação, com tanto conteúdo, é importante uma estratégia bem pensada e que esteja alinhada com o momento do mundo. Com o momento do mundo. E qual, agora assim, qual foi o seu primeiro cliente na moda? Meu primeiro cliente na moda foi a Mixer, que está comigo até hoje. Gente, eu adoro! Eu adorava! Como eu comprava na Mixer? A Rice, assim, nos deu um foto de confiança muito grande, porque a gente estava começando, né? Ela também tinha pouco tempo da marca e a gente começou a trabalhar com ela e de lá pra cá vieram vários. A moda sempre foi um segmento, assim, muito forte pra comunicação, né? De imagem e tal. E é uma antena, né? Pra você realmente ler o que está acontecendo no mundo. A moda fala muito. Fala muito, né? E naquele momento, a Rice nos deu esse voto de confiança e eu fico super feliz porque continua com a gente. Continua com vocês. Você, Tássia, é conhecida pela sua gentileza, né? Como é que você consegue lidar com essas pessoas, com esse mood que muda com a mesma gentileza? Você não sai do prumo, né, Tássia? Mas você sabe que eu acho que é a minha natureza, assim. Olha aí, ela falando realmente é calma, né? É, mas eu sou mesmo, assim. Não é uma coisa da minha natureza. Da tua natureza. Do meu jeito de ser. Eu acho que gentileza abre portas. Isso. E mantém elas abertas. Você já teve clientes que exigiram o impossível e eram grosseiros? Já. Já? Vários, né? A gente não vai falar nomes, né? Eu acho que já. E, assim, querer o impossível, acho que tudo certo. A gente vai atrás pra tentar, né? Operar milagres. Operar milagres. E às vezes opera. Mas acho que grosseria nunca é bom, né? E aí, realmente, a gente tem que mostrar o nosso jeito também. Outro caminho. Que não é esse o caminho, né? Mas o impossível, eu acho que é impossível até a gente fazer. Depois que faz, aí todo mundo... E o que é mais importante? Saber exatamente onde você quer chegar? Ou ter a noção do caminho que vai te levar até lá? Essa é uma coisa. As pessoas acham que chegar lá é muito rápido. Que é tudo muito fácil. Que não tem que trilhar um caminho. E normalmente as coisas não são assim. Não são. E em comunicação, em construção de imagem, reputação... Isso, o que eu queria... É um trabalho de construção. De formiguinha também, não é, Tássio? É um trabalho constante. É um trabalho contínuo. Enquanto você está vivo, enquanto a sua marca está viva, ela precisa ter um trabalho. Ela precisa se comunicar. Ela precisa construir a imagem dela. E isso é permanente. É lifetime. É a vida. É da vida. E vai mudando. E vai mudando. E você vai se transformando e tal. E isso que você falou. Às vezes, a pessoa não sabe o caminho. E, às vezes, a gente vai criar junto. E, muitas vezes, também, a pessoa sabe onde quer chegar, mas não sabe como. Exato. Aí, também, a gente entra como esse parceiro de comunicação. De comunicação. De estratégia. De relacionamento. Então, o nosso trabalho tem esses pilares que são muito legais, que são a estratégia, mas são também as conexões, os relacionamentos, que são muito importantes nesse processo todo. Exatamente. Você aceita ganhar menos dinheiro quando você sabe que o cliente não tem mesmo a sua estrutura não permitindo isso? Depende muito do momento e depende muito do cliente. A gente já apoiou novos talentos. A gente faz alguns trabalhos pro bono, pra causas que a gente acredita e que a gente sabe que pode contribuir com o nosso trabalho, dando visibilidade, criando na imagem. Então, depende muito do contexto. Mas a gente tem, sim, clientes que a gente sabe que não tem condição de pagar um FII da Índex, um Job da Índex, e que a gente faz um valor especial porque a gente acredita e quer poder apoiar com o nosso trabalho. E, assim, a comunicação bem feita, ela tem o poder de transformar um negócio, uma marca, uma causa, uma imagem pessoal. A gente sabe disso. Então, quando a gente pode fazer e que a gente vê que realmente não existe uma condição, a gente apoia. A gente hoje tem uma estrutura... Explica a estrutura total, porque ainda que ela tem várias áreas. Tem várias áreas, é um ecossistema, mas ela trabalha totalmente integrada. Então, assim, às vezes a gente está num momento que a gente não consegue absorver. Então, por isso que eu estou te falando, depende muito do momento. E a gente tem um time muito multidisciplinar hoje, de pessoas de diferentes frentes de trabalho. Então, tem o time de PR, tem o time de conteúdo, tem o time de experiência, de projetos especiais, o time de criação, planejamento. Então, depende da área que a gente está trabalhando. E essas áreas, elas são muito modulares no sentido da entrega. Então, o cliente que é um cliente de estratégia de comunicação, IRB, se ele tem um FII mensal, ele tem um trabalho contínuo, ele pode momentaneamente ter um trabalho pontual ou ele pode ter permanentemente um trabalho de construção completo, com todas as áreas envolvidas. Então, a gente também é muito flexível, muito aberto de poder oferecer o melhor para o cliente dentro da possibilidade dele e também dentro do que a gente enxerga ser a estratégia mais forte para poder comunicar o que ele quer passar. Entendi. Como que você administra uma crise de imagem? Por exemplo, cancelamento, esse cancelamento, todo mundo fala. Isso é bem, tipo assim, isso acontece bastante, né? Você que tem milhões de clientes, como é que você administra isso? Muito e cada vez mais. Eu senti um aumento desse tipo de situação muito grande. E eu acho até o seu patrocinador, Nizam, que é uma referência para mim, uma referência em estratégia. Ele fez um artigo no Valor ontem que ele fala um pouco sobre isso, sobre a administração de crise. Que hoje, para você administrar uma crise, não dá para você ter uma pessoa só. Você tem que ter vários olhares. Você tem que ter a pessoa... Eu até me vi ali no artigo dele, a pessoa que tem muita experiência, né? Muitos anos, já viu muita coisa acontecer para poder... Porque você aprende com cada crise. Cada crise é única, né? E ela te traz muitos aprendizados. Ao mesmo tempo, você tem que ter um sangue frio danado. Nossa! Porque se você entra no calor da emoção da crise, você acaba se atropelando e tomando atitudes, colocando mais gasolina ali naquele fogo. Exatamente. Então, tem que ter realmente um sangue frio, mas, ao mesmo tempo, você não pode ter sangue frio para lidar com pessoas, porque as pessoas estão sensíveis. Então, é um momento de muita vulnerabilidade, mas também de muita estratégia, né? De muito acompanhamento, de muitos dados, né? De gestão de dados. Dados, pesquisa, né? Porque hoje é muito importante você saber onde você está, em que momento que a crise está. Ela tem uma curva ascendente? Ela tem uma curva descendente? Mas é o que eu falo, assim, a crise passa. Normalmente, as crises, elas têm um tempo lá. E tem tanta crise que vai, o outro ninguém mais lembra, né? Mas a reputação é aquela marquinha que fica. Que fica, sim. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que hoje é muito mais estratégico, é muito mais cuidadoso para uma marca prevenir, né? Criar ali mecanismos, estratégias para evitar a crise. Isso. E você, como uma assessoria, porque, na verdade, assessoria e consultoria é a mesma coisa. A gente trabalha isso. Se a pessoa já tem essa base, é mais fácil de não acontecer isso, né? Sim, a gente tem hoje comitês para avaliar. E, assim, de novo, assim, de ter vários olhares, de ter um time diverso, que vai olhar sobre diferentes pontos de vista. Porque muitas vezes tem de cara, você olha e vê um erro, vê um problema. Mas outras vezes você não vê. Então, você precisa de outros olhares para fazer uma avaliação, né? Porque você não sabe aquilo que vai impactar o outro. Então, esse olhar empático, esse olhar, essa visão de mundo, de contexto, é fundamental. Então, ter um time diverso, um time que possa prevenir uma crise, é muito estratégico. E acho que as marcas precisam investir nisso, sabe? É, eu acho fundamental. Porque muitas vezes a marca não percebe como aquilo vai acarretando para a imagem um dano, né? E muitas vezes você vai ver lá na frente o reflexo disso. O reflexo. E, momentaneamente, você fala, ah, a crise passou, aquele alívio, né? Mas as pessoas lembram. Lembram, imagina, lembram. Então, enfim, são muitas histórias. Mas acho que isso também é muito interessante da gente poder hoje, poder, junto com os nossos clientes, achar caminhos, entendeu? De ser um parceiro, de estar junto ali. Porque quando você está no meio de um processo, é difícil você plugar alguém de fora. Total, é muito difícil. Porque até a pessoa entender o que está acontecendo, e quando você já está ali, é muito mais também coerente, né? De certa forma, você seguir na solução daquele problema. Exato. Agora, indo um pouco para o lado pessoal, o seu sonho de ser mãe, né? Você sempre teve esse sonho. Foi como você sonhou? Ou você ficou trabalhando, trabalhando? Como é que foi? Como é que foi esse sonho? Ah, foi muito melhor do que o sonho. Mas assim, é intenso, né? São três filhos, meus filhos já são grandes. Gente, são três, tá? Já achei que fossem dois. Não, são três já grandes, né? Tem um de 19, uma de 16 e um de 12. Gente, como é que você faz? Você trabalha pra caceta. É, mas eu posso falar, dá certo. E é tão legal, assim. Porque hoje eles estão numa idade muito gostosa, assim, de dar opinião, sabe? Também, eles me acrescentam muito, né? E o amor de mãe... Você aprende, né? Aprendo muito. Mas assim, quando eles eram pequenininhos, eles estavam sempre comigo. Então, na Índex, eu já fui, assim, pra semana de moda com neném babá. Neném babá, tudo. Ah, sabe assim? Eu procurei conciliar. E eu acho que o que foi legal é que foi uma escolha, sabe? Eu queria aquilo, né? Então... E eu vejo que a tua família é uma familhona, né? Assim, vocês estão super unidos. É muito gostoso. A gente curte. E assim, sempre mostrei pros meus filhos, assim, que eu amo o meu trabalho, sabe? Que eu faço isso porque eu amo, porque eu preciso, porque é uma responsabilidade. Então, eles têm essa visão e um respeito, né? Por isso tudo. De saber que também não tem essa coisa, ah, porque ela não tá aqui, não tá comigo. Eles sabem que tem momentos e momentos. E a gente preza também esses momentos juntos. A gente adora viajar. É, eu vejo. Sabe, a gente faz isso. O marido é super legal, né? Eles vão super comigo, assim. Então, é muito gostoso. Você também é uma mulher de muita fé, né? Muito. Engraçado, eu também sou. Eu adorei essa parte. Eu não sabia dessa parte. Eu comecei a... Você coloca o despertador pra rezar? Conta pra gente, tá? Todo dia, às três da tarde, eu tenho a minha oração do anjo da guarda. E eu posso estar em qualquer lugar. Eu peço licença pra fazer a minha oração. E, assim, a fé... Minha família tem muita fé, mas eu acho que a fé é uma questão muito pessoal, né? E é uma questão diária de você... É você com você. É você com você. E é muito difícil você viver sem fé, eu acho. A fé, ela te dá outra perspectiva de vida. Te dá, sabe? Você saber lidar com as dificuldades, com os desafios, quando você tem fé, te abre, né? Portas e te abre. E é aquela coisa da mentalização. A cabeça, o coração, de você acreditar que você é possível. Em alguma outra coisa, né? E acho que é muito... Foi uma conquista pra mim isso, sabe? Uma conquista pessoal. Poder ter fé e ter ela concreta na minha vida. Eu saber que eu posso contar com aquilo. É porque a gente acha que a gente acredita... A gente acha, quando a gente vê, que as pessoas estão muito desacreditadas, sabe? Não tem essa... Mas eu também acho, sabia? Eu vejo, às vezes, isso, pessoas... Que eu falo, nossa, que pena que essa pessoa não despertou pra isso. Exatamente. Porque é tão bom. É tão bom. É um alívio tão grande, né? E, ao mesmo tempo, assim, é algo que te preenche, que te dá uma segurança, sabe? Te dá esperança. Exato. Esperança. Essa palavra, dá esperança. E também de você conseguir, porque... Não sei, a gente viveu tantas coisas difíceis, né? A pandemia... Nossa, foram anos muito difíceis pra gente com o filho. Incertezas e tal. E a fé, nos momentos bons, a gente também tem que lembrar da fé. Claro, total, nos bons. Mas nos momentos difíceis, é um caminho. É um caminho. Tassi, como é que você enfrentou o machismo, a misoginia, o assédio, tão comuns no mundo corporativo? Você viveu algum episódio dramático? Sabe que não, assim, na nossa área de comunicação, na área que a gente trabalha, a gente não vive tanto isso, assim, sinceramente, sabe? O machismo, eu acho que ele é uma questão estrutural, né? Às vezes você percebe que as pessoas têm isso na raiz delas, né? Mas, olha, quando você mostra eficiência, quando você mostra a sua capacidade de fazer, você quebra isso, né? A gente tem um trabalho na Índex, até liderado pela Lelê, minha sócia também, minha irmã. Ah, conheço. Muito legal de pessoas. E a gente tem visto isso como... A gente tem desenvolvido... A gente tem um time grande, né? São 140 pessoas. E é um time muito diverso e tal. A maioria é mulher. A gente continua tendo ainda a maioria é mulher, né? Mesmo que hoje a gente tenha mais homens do que tinha anteriormente. Mas, assim, é um universo muito feminino, né? E de muita, também, sororidade, muito apoio, sabe? Entre as mulheres. Eu acho que isso foi uma coisa que eu vi mudar. Porque antes existia essa coisa da concorrência... Competição, gente. É muito louco isso. Uma mulher competindo com a outra. E eu acho que a gente precisa... A gente precisa ser a primeira a dar o passo pra mudar isso, né? Total. E isso vai também, eu acho, reduzir o machismo, sabe? Mudar essa percepção. Então, eu não tive, assim, uma situação que tenha me marcado, sabe? Nos momentos que eu senti que havia ali uma certa dúvida, né? De que a gente era capaz. Eu, graças a Deus, assim, acho que isso foi uma coisa que a fé também trouxe pra mim. Eu sempre fui muito corajosa, sabe? Acho que dois... É, eu também sou. Isso me ajudou, sabe? Assim, de peitar. E aí, vamos mesmo... Vamos com medo, vamos do jeito que... E a gente aprende no meio, sabe? Mas eu gosto desses desafios. Eles me movem, assim, pra poder também crescer. Crescer. E você desenvolveu uma tática também pra sair de situações difíceis, né? O Ninho, o que é isso? Explica. O Ninho, aprendi com a minha amiga. Eu sou amiga também, a Ninha Raia. A Ninha, muito praxão. A Ninha, eu amo e ela me ajuda muito. Às vezes, a gente bate uns papos, assim. Já fiz alguns programas dela, tal. Eu sou uma pessoa muito positiva, assim. Eu gosto sempre de acreditar num caminho positivo, na solução. Já tem tanto problema no mundo. Já tem tanta gente difícil. Eu quero ser... A facilidade. A facilidade, né? Eu quero tentar. Total. E o Ninho é esse, assim. Muitas vezes, você tem que dizer não. Faz parte da vida, né? E muitas vezes, você também não quer deixar outra pessoa decepcionada, chateada, tal. Então, você acha um caminho pra dizer um não, que eu falo que é quase um mim, né? Que é um não que a pessoa vai entender, né? Que aquilo não é o momento. Mesma coisa que a Dona tava explicando. Não. Né? Não é o momento. Você... Eu sempre tento também jogar muito a responsabilidade pra mim, tá? Aham. Do que pro outro. Do que pro outro. Né? Eu prefiro... Sabe? Eu não quero, assim. Eu sou a pessoa que eu fujo de conflito. Fujo de... Confusão. De confusão, de polêmicas e tal. Então, eu realmente... Isso a maturidade ensina, né? A gente vai... A gente não quer mais problema. Pelo amor de Deus. E eu acho que hoje em dia, você sabe que eu tenho conversado muito, assim, às vezes com clientes, a gente precisa contratar algum serviço, profissionais e tal. E eu vejo que o peso pra eficiência é igual pra forma de lidar, né? As pessoas que têm ali um bom... Uma boa maneira de lidar, que são pessoas, sabe? Fáceis, pessoas boas de resolver, sabe? Que não queriam caso e tal. Ela sai na frente. Ela sai na frente. Entendeu? E, às vezes, isso até pesa mais do que um que, de repente, ai, é incrível, talentoso, mas é difícil. As pessoas não têm mais essa paciência, sabe? Não tem, gente. Não tem. E, realmente, acho que o mundo tem cada vez menos espaço pra isso. E depois dessa pandemia, né? As pessoas têm... Se não aprendeu, vai ser difícil aprender, né? Otácio, é mais difícil você construir uma reputação do zero ou você construir uma reputação que já está, assim, ou, sei lá, refazer uma reputação? É, não sabia como... É, eu acho que os dois são difíceis, tá? Do zero é difícil, porque, né, precisa muito trabalho, construção, mas é possível. E, também, eu acho que, assim, a gente... Todo mundo tem problemas, né? Erra. Eu acho que não existe essa, assim, a pessoa sempre tem uma chance de mudar, né? Mas, nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, eu acho que você tem que ser muito transparente e honesto, sabe? Você fez um... Cometeu uma coisa errada, né? Teve um equívoco, teve um movimento, né, negativo. Acho que é assumir mesmo, humanamente, né? E mostrar a atitude de mudança, né? Porque, mais do que falar, é você mostrar que mudou, mostrar que você quer ser, realmente, uma outra pessoa. E eu acho que isso é uma coisa, também, pensando aí na nossa história, que já teve um tempo que você podia parecer uma coisa e ser outra. Exatamente. Agora... Né? Hoje, não. Não. Você não consegue sustentar. Mais uma imagem que não seja real, né? E eu acho que eu prezo muito por isso, né? Eu não faço novela, eu faço vida real. Faz vida real. Então, acho que tem que ter uma consciência de que você está ali e a responsabilidade, também, do que você está passando. Exato, exato. E, numa boa, acho que tem momentos de leveza, momentos de bom humor, todo mundo tem múltiplas versões dentro de si, né? Mas, acho que, quando você assume um compromisso, precisa ser legal. E hoje, na Índex, vocês têm esse outro departamento de pessoas, né? De pessoas... Você já tinha, mano? A gente sempre teve, né? Esse negócio de pessoa física. Mas cresceu, é. Cresceu muito, né? Cresceu porque as pessoas estão cada vez mais investindo na imagem pessoal. Virando uma marca. Você faz a pessoa virar uma marca. Porque é isso, a pessoa cria ali a comunidade dela, a pessoa cultiva, né? Tem pessoas que têm um star quality, assim, tipo, né? Incrível, que têm uma capacidade de engajar, de influenciar muito grande, né? E, às vezes, pessoas que não nasceram no meio artístico. Pessoas que começaram, né? Fazer um trabalho de conteúdo digital, tal, e cresceram, assim, exponencialmente, né? Hoje, se tornaram máquinas de negócio, assim. Pessoas que realmente geram um negócio muito positivo, um business que virou, né? Que virou... Que a Index virou, acho que é a primeira que tem essa... É, eu acho que tem outras também. Mas, assim, tudo na Index, eu acho que foi muito essa coisa de você perceber o que está acontecendo. O que está acontecendo. E, sabe? E chegar na frente, né? Então, assim, a gente já trabalhava com pessoas na parte de IRP, de imagem, de construção de imagem, de realmente promover a imagem, né? Gerar valor para aquele perfil. E aí, a gente viu que existe uma importância da gente também gerar negócios, né? Então, por que não? E a gente começou com cuidado, tentando aprender, entendendo o mercado e tal. E tem dado muito certo. A gente está super feliz também com essa área. Quantas pessoas vocês cuidam hoje? Hoje, a gente tem 18 pessoas. Celépte. Que é a Silvia Brás, que é um fenômeno, né? Silvia Brás, a Lívia Nunes, a Carol Bassi, a Elisa Zarzur. Lindas, né? Todas lindas. A Bele de Mote. Ai, que máximo, tá? Você está gostando disso, né? Você está? E o que, dentro da Índex, o que você... Você sabe de tudo o que está acontecendo? Não. É. É importante falar isso. É importante falar isso, gente. Vocês têm que ouvir. É. Não sei de tudo o que está acontecendo. Nós temos pessoas, um time maravilhoso. Você escolhe a dedo. Um time incrível. A gente é muito, assim, cultiva muito, como eu te falei, esse trabalho de pessoas que vem sendo feito, assim, né? Um time... É constante, né? Não é fácil, porque você escalar, né? Para um time de 140 pessoas, um trabalho de imagem, de estratégia, de conexão, é complexo, né? Mas, eu estou muito à frente do negócio, junto com as minhas sócias e com as lideranças. Então, assim, não sou uma pessoa que também estou ali... É, eu entendi. Sabe? Eu sou uma pessoa mão na massa, estou na operação... E você é acessível. Porque você... Eu, todas as vezes que eu mando alguma mensagem para você, qualquer situação você responde super rápido. Eu sou acessível. E eu adoro ser acessível. Porque, assim, de novo, é aquela coisa que eu te falei. Eu quero ser solução. Solução. Facilidade, é. Se você me chamou, eu posso responder na hora? Eu vou responder na hora. Você responde na hora. Se eu não responder, porque eu estou fazendo um podcast, porque eu estou em uma entrevista, em uma reunião e tal. Mas, se eu posso, por que não? Né? Quanto antes eu resolver aquilo, eu tiro da frente e já vai para outra. Então, assim, são tantas demandas o dia inteiro. Eu procuro realmente ter essa rapidez, né? Para poder resolver o quanto antes. Como que é a tua rotina? Com esse bando de cor? A minha rotina... Ter os filhos... Eu acordo super cedo. Eu acordo tipo... Eu vejo que você treina. Às cinco e meia. Aí, eu leio. Eu adoro ler jornal. Eu leio meus letters, que eu adoro também e tal. Aí, eu vou treinar todo dia com o meu Fábio Aquino, que eu amo. Ah, ele é o máximo, né? Há oito anos com ele. Sou super fiel. E eu tento ir todo dia. Você vai até ele? Eu vou até ele. Tem um estúdio, aí eu vou até ele, treino, volto, me arrumo e saio. E aí, só Deus sabe. O dia passa inteiro e você chega em casa mais ou menos que horas? Você janta com a tua família? Eu chego em casa mais ou menos umas oito. Não. Eu não janto. Durante a semana, a gente não consegue ter... Não tem essa obrigação. Não é nem obrigação. A gente não consegue. Não consegue. Porque, assim, além do que, hoje, os meninos, assim, quando eram menores, eu tentava sempre ir em casa pra gente jantar junto e depois eu ia pra evento. Mas eles estão maiores, né? Eles já têm também a rotina deles. O meu mais velho trabalha. Que máximo. Faço faculdade, a mais nova. Cada um tem sua rotina. Sua rotina. Sua rotina. Meu marido também sai super cedo e chega à tarde. Então, a gente respeita a rotina de cada um. A rotina de cada um. A gente é tão bom nisso. É muito... Sem cobranças. Sem cobranças. Mas, assim, no fim de semana, a gente fala, vamos ficar grudadinho, vamos ficar grudadinho. A gente tenta... Ficar junto. Essa coisa de ficar todo mundo junto. Eu sou super caseira e gosto de ficar em casa e tal. Mas a noite é gostoso. Quando eu chego, assim, e... Chego em casa e tal. Às vezes, que eles estão acordados e tal. Vai todo mundo pro meu quarto. E aquela troca gostosa, sabe? Gostosa, é. Que é bom. Que é uma coisa de casa, né? E não é forçado, né? É o momento que todo mundo quer estar junto. É, que quer estar junto. E aí também, eles saem, né? Quer dizer, final de semana, todo mundo quer ter seus compromissos. Quer festa, quer amigo, não sei o que. E tudo certo. Eu sou muito tranquila quanto a isso, tá? Tipo, eu quero saber onde tá. E se eu ligar, tem que me atender. Não, tem que me atender. É o que eu falei, eu atendo. Então, eu também quero. Exato. Por conta da cidade que a gente vive. O mundo que a gente vive, né? Mas eu também dou essa liberdade com responsabilidade. Que foi uma coisa que eu tive dos meus pais. É, isso é muito bom. Tá, se dizem que trabalhar com essas celebridades é difícil, né? Bom, você já deu pra ver que você tem paciência. Você é super acessível. Vamos lá, você já teve alguma... Por exemplo, Sabrina Sato. Eu me lembro de você com a Sabrina Sato desde o começo. Quando ela saiu do pânico. Quando ela saiu, exatamente. Você já teve alguma DR com ela? Já aconteceu alguma coisa? Gente, eu falo, a Sabrina, ela é, assim, das pessoas mais generosas. Das pessoas mais humanas que eu já conheci na minha vida. Eu tenho, assim, paixão por ela. Porque ela... Eu nunca tive uma DR. E a gente já passou por muitas coisas juntas, né? E ela tem uma carreira, assim, brilhante. A Karina, né? É maravilhosa. E faz um trabalho maravilhoso junto com ela. E... Mas ela é, assim, eu acho que ela precisa ensinar esse jeito dela de ser pra tanta gente. Porque olha onde ela chegou. É de verdade tudo isso que ela passa. Ela é. Ela é de verdade. E, assim, é um fenômeno, né? De estrela, de saber encantar as pessoas. Mas ela também é muito generosa. Ela é aquela pessoa que tá em qualquer lugar. Ela fala com todo mundo. Ela faz o outro se sentir importante. Importante, é. Sabe? Isso é incrível dela. E é difícil de ver, né? Então, eu acho que, realmente, ela é uma pessoa maravilhosa. E fora da curva, assim, no sentido, assim. Nossa, fora da curva, né, gente? Ela tá cada dia melhor. Cada dia melhor. Cada dia com uma coisa, com um trabalho de novo, de dia legal. Sabe? Ela se reinventa o tempo inteiro. Ela se reinventa o tempo inteiro, né? Ela realmente é uma... É um camaleão. Um camaleão. É. E, assim, o que ela faz no carnaval, né? Não. Ela é o carnaval brasileiro. É. E, assim, é um presente. Eu vi no carnaval, o Bruno Assuto fez um artigo pra ela. Ai, foi lindo. Tão lindo, né? Que ela dá um presente pro Brasil. Porque tudo aquilo ela faz pra encantar, né? Pra encantar. Pra encantar. E pega avião e troca fantasia e não sei o que. É uma loucura, assim, de agenda, né? Eu consigo entender como ela consegue. E sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre feliz de estar fazendo aquilo. É uma pessoa. De olhar no olho. Ela é realmente maravilhosa. Essa mulher é realmente um fenômeno. E... Mas é isso, assim. A gente trabalha com várias pessoas também maravilhosas e com quem a gente aprende muito. Né? A Silvia também é uma pessoa muito maravilhosa, assim. De ser muito simples, sabe? Muito direta. Uma pessoa que tem uma troca muito gostosa, assim. E uma potência, né? Uma potência. As marcas são enlouquecidas com ela. Enlouquecidas, né? Não, porque ela é engraçada. Também uma mãe maravilhosa. As filhas ali, a família. Eu acho que isso que a Silvia faz é uma coisa legal. Porque você consegue ver realmente o dia a dia da verdade. Ela com os filhos. Porque, assim, se você pensar que ela é maravilhosa, sempre bonita, viajando pra lá e pra cá. Mas ela traz essa rotina, isso que é legal, né? Eu acho que ela mostra outra coisa, entendeu? Que é legal. Ela tá sempre com as meninas, sempre ali com a rotina dela. Ela é muito fiel a isso. E eu acho que é isso que encanta também a audiência dela. A audiência dela. Ah, que bom. Como que foi trabalhar com o perfume íntimo da Anitta? Porque, assim, eu recebi a Marina, me deu. Adoro, acho maravilhoso. Mas é uma coisa desafiadora, não é? Assim, tipo, um perfume íntimo. Como é que foi esse trabalho? Ah, e foi muito legal. Porque essa ideia surgiu numa reunião com a Marina. Com a Marina. E com a Amanda. Ah. E elas contando que a Anitta queria muito, que ela já tinha esse perfume, né? Ela fazia com uma amiga. E ela queria muito fazer de forma industrial. Que pudesse ser comercializada. Ser comercializada. Isso é uma grande sacada. E a gente trabalha com a CIMED. É. Que é uma indústria incrível, né? Nossa senhora. Que tá sempre... Que loucura que a CIMED, né? Explosão de... É, uma velocidade, e assim, muito disruptiva. E aí, conversei lá com o João, com a Carla, com o time deles, o Eric, todo mundo. E... E contei e tal. E eles falaram, não, vamos fazer. Vamos chamar ela aqui pra gente conversar e tal. E aí, eles viraram sócios desse projeto. Ah, que massa. E aí, a CIMED desenvolve, né? O Puse. O Puse. Que é o perfume íntimo. É um sucesso. Agora vai vender fora também. É. E assim, eu acho que tudo é a forma de contar essa história, né? Exatamente. Que loucura como a CIMED consegue contar essa coisa do íntimo. É, eles têm o genérico, né? Aí eles têm o Lavitan, que é a vitamina. Aí eles têm o Carmed, que é o protetor labial. São vários produtos, né? O Dermafeme. Então, são vários produtos. E assim, com uma autenticidade, que eu acho que é aquilo que eles querem passar cada vez mais, que é a qualidade da caixinha amarela. Então, assim, a cor amarela virou sinônimo ali do que eles querem passar, dos valores que eles querem passar. E aí, pra construir essa estratégia da Anitta do Puse, a gente trabalhou junto com o Paulo, né? O Paulo Pimenta, que é o assessor dela, com a Marina, com a Amanda e com o time da CIMED. E foi um trabalho de muitas mãos, mas incrível. Assim, a Anitta foi super, né? E é incrível de levar. Ela é bom, mas como é que ela é assim? Maravilhosa. Aí a gente fez algumas coletivas de imprensa, ensaio. O Giovanni, que fez a campanha e tal. Foi muito bacana. E tá um sucesso. Tá um sucesso, gente. E lançou outras fragrâncias. Lançou um agora masculino. Jura? Aí foi muito legal. Ai, não sabia, gente. Sim, no Carnaval. Enfim, acho que tudo é a maneira que você faz, né? Tudo, né? E um produto que não existia. Não existia, e que é super legal, gente. Super legal, né? E o jeito que ela conta, né? A narrativa dela pra contar é muito simples, muito direta. E é muito parecida com a narrativa da CIMED. Porque a CIMED também é uma empresa que tem uma mensagem muito simples, muito acessível. Muito, gente, muito. Que conecta porque... Eles passam essa imagem, né? De muito, é. Então, isso é muito legal. Foi demais. Foi uma super experiência. E, sem dúvida, a CIMED é um cliente que nos dá muita oportunidade de fazer um trabalho novo, criativo, sabe? São muito abertos. Você tem várias empresas hoje em dia, né? Você tem a CIMED. Tem a CIMED. A gente trabalha com a Arezzo & Co. Ah, que massa. A Arezzo há muitos anos, não? 17 anos. O Alexandre também foi, assim, uma pessoa que sempre nos deu muita oportunidade. E lá atrás, né? Também, a gente estava... A gente tem 26 anos, quer dizer, estava mais no começo, né? Não tinha tantas marcas de moda. Ele trouxe a Chutes para a gente cuidar. Que é o fenômeno. E aí, depois, a gente foi crescendo. E aí, acabou... Hoje, a gente faz o grupo, as marcas. Muito bacana. Você tem um super, também, gratidão por todas as oportunidades com eles. E um grupo incrível, também, que nos dá, também, muitas possibilidades de a gente trabalhar, não só no PIA. E você está sempre inovando com eles, né? Porque... Eles, a gente faz outras coisas, também, né? Os projetos especiais, eventos, tal. Então, é isso que é legal. Porque eu acho que o cliente da Index, ele tem muita oportunidade de a gente ampliar o escopo de trabalho, né? Então, a gente fala que a nossa prospecção, também, de serviços, de novas frentes, está muito nos nossos clientes, mesmo. Bom. Agora, eu vou fazer ping-pong. Ah, vamos lá. Adoro esse ping-pong. É muito delícia. Uma imagem vale mais que mil palavras? Vale. Por isso que tem que cuidar. É. O mundo cor-de-rosa do Instagram ou a realidade dura do Twitter? Essa pergunta é boa. Eu acho que a vida é real. A vida é real? Tá. Fazer uma pessoa virar um produto ou fazer um produto ganhar alma? Fazer um produto ganhar alma. Eu acho que virar... Uma pessoa não vira um produto. Uma pessoa, acho que ela pode virar uma marca, né? E daí, a gente poder crescer esse negócio. Ficar amiga do cliente ou manter a relação só no CNPJ? Isso é difícil. Ficar amiga do cliente. Ficar amiga do cliente. Eu sou uma pessoa muito de... Você fica, né? Eu fico. Eu também fico, sabia? Eu adoro. Eu acho que sempre as relações são entre pessoas. São entre pessoas. E é o que vale. É o que a gente leva, né? O que é mais difícil? Gerenciar uma grande equipe ou educar os filhos? Ai, pergunta boa, gente. Essa é, eu acho que é, sinceramente, eu acho que é uma grande equipe. É? Se você fosse divulgar a Taciana Veloso na mídia, quais qualidades você destacaria? Nossa, isso é difícil. Não sei, acho que é uma pessoa muito focada, persistente, né? Com muita vontade de fazer acontecer, assim. Muita coragem também. Ah, isso é ótimo. Coragem. Então, agora eu vou falar algumas informações sobre você. Tá bom. Tá? Para as pessoas saberem. A Tassi criou um berçário na agência para ficar perto dos filhos recém-nascidos durante o trabalho e amamentá-los. Sim. Uma de suas maiores qualidades é ter sangue frio nos momentos mais tensos, porque eu acho que ela é calma mesmo, isso é dela. Uma de suas marcas preferidas é a Nike, pelo eficiente trabalho de inclusão de diferentes perfis de pessoas. Ela se define como muito curiosa, toda manhã lê os jornais digitais. Uma de suas referências é o escritor e publicitário americano Simon Sinek, que escreve sobre liderança e motivação. Sim, eu amo ele. Achei incrível. Agora eu queria agradecer. Nossa, eu que tenho que agradecer. De ter vindo aqui. Foi demais. De estar me prestigiando. Imagina, é um prazer. E assim, muito legal poder compartilhar um pouco da minha história, da história da Index, das nossas experiências com você e com a sua audiência. Obrigada pela oportunidade do espaço. Obrigada. Obrigada. Eu adorei. Vou te dar um presentinho aqui do nosso patrocinador. Sempre gostoso de te conversar. Do nosso patrocinador. É delícia, né? Obrigada. Adoro a Zinxá, o Edu. Você gosta? O Edu é demais, né? Demais. Super legal. Muito engraçado. E é um case também. Eu quero estar com você. Tá vendo? Aí eu falei... Visão. Visão. É isso aí. Ele e o Nizam, por enquanto. Ele e o Nizam. Mas já já viram. Maravilhosos. Obrigada, Vivi. Beijo, parabéns e sucesso. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti